Vitor Ribeira, administra a noradrenalina? Doutor, eu sei que a gente precisa aplicar agora essa medicação, mas eu tô com incerteza se é adrenalina ou noradrenalina. Inclusive, qual que era a diferença mesmo? Não faça igual ela e não deixe essa dúvida bater em você. Assiste até o final dessa aula aqui que você vai entender de uma vez por todas a diferença de adrenalina e noradrenalina. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder mais um vídeo e seja bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. A gente já vai iniciar falando da diferença das duas, mas antes eu preciso conversar rapidinho com quem me assiste pela TV. Eu descobri que muita gente, mais de 70% do povo me assiste pela TV e eu sei que pela TV é meio complicado de dar like e se inscrever em canal e tal, mas tenta fazer pelo seu controle ou se não, pega rapidinho o seu celular aí do seu bolso, se inscreve no canal e clica no botão gostei que isso me ajuda demais, certo? Mas bora para o conteúdo, pega o seu café ou chá aí e vamos embora estudar aqui essa diferença que é importantíssima. O que são, de fato, a epinefrina ou adrenalina e a norepinefrina ou noradrenalina? Elas são neurotransmissores, a gente já tem isso dentro do nosso próprio corpo, tá? Isso não é um medicamento, claro que ele pode ser sintético de forma externa, que a gente aplica na pessoa, mas em geral a gente já tem isso no nosso organismo, tá? Que servem de hormônios e pertencem à classe das catecolaminas, tá? Você pode estar pensando, Fábio, eu já estudei esse negócio, eu acho que lá na faculdade eu fiquei maluco, maluca com esse negócio de catecolamina. Calma que o que você precisa saber hoje aqui, pelo menos sobre elas, é extremamente simples, tá? As catecolaminas, elas são substâncias que são essenciais para a resposta adrenérgica do nosso corpo. Fábio, outra palavra que tu falou aí que eu não lembro direito o que é a resposta adrenérgica. Resposta adrenérgica nada mais é do que a nossa resposta de luta e fuga, né? Então o corpo, em uma situação, ao identificar uma situação perigosa, ele tem esse estímulo, né? Por isso que a gente fala, quando vai na montanha russa, que a gente sai daquela situação, porque a gente estava numa situação que o corpo entendeu como se a gente fosse morrer, ou estivesse próximo a morrer, ele tem que fugir disso, então por isso que a gente fica, né? Começa a dar taquicardia, começa a respirar mais rápido, tônus muscular vai a milhão, né? Ele joga essa carga adrenérgica lá em cima e quem faz isso, quem joga essa adrenalina lá no alto, quem entende isso, capta lá de fora e fala, meu Deus, libera a adrenalina, são as catecolaminas, certo? E essas catecolaminas, para elas conseguirem agirem, para elas conseguirem essa resposta do nosso corpo, para o corpo entender que ele precisa agir rápido, elas se ligam a receptores específicos de ação sistêmica. Então, são receptores que ao se ligarem neles, eles vão fazer ações no corpo inteiro, né? Ou no sistema, naquele sistema em específico, então o sistema cardiovascular ele vai fazer no sistema inteiro, não vai ser só em um órgão, por exemplo, desse sistema, ele vai sempre ter uma ação sistêmica. E que receptores são eles, esses que as catecolaminas se ligam? São os receptores alfa e beta adrenérgicos, ou seja, são receptores feitos aqui para se ligar, ligarem com as catecolaminas para ter essa ação adrenérgica, essa ação de adrenalina, tá? Que são os alfa, que aqui era para estar um símbolozinho do alfa, né? E a gente viu claramente aqui que o meu powerpoint não identifica. E aqui os beta 1 e beta 2. O que significa isso, Fábio? Pô, alfa, beta, pô, já está virando grego, literalmente isso daqui. Calma, né? Calma que eu vou te explicar tudo isso. A adrenalina, ela vai se ligar aos receptores alfa e beta. Já vou me iniciar por aqui. A nora adrenalina só vai se ligar no alfa. Então, aqui já começa uma grande diferença para a gente. A adrenalina, ela se liga tanto no alfa como no beta e a nora só no alfa. O que eles são responsáveis, tá? Os receptores alfa, alfa 1 e alfa 2, eles são receptores importantíssimos para o quê? Porque no alfa, você vai contrair musculaturas. Que musculaturas são essas? Vasos, brônquios, útero, bexiga, rins, rins, íris. Contrai também, mas relaxa o trato gastrointestinal. Eu posso discorrer um pouco mais sobre isso aqui para vocês, porque tem escrito relaxa aqui, mas se vocês forem pesquisar, você vai descobrir que contrai também. É a mesma coisa da situação, suponhamos de novo na montanha russa, tá? Você levantou, o que vai acontecer ali com o seu ânus? Você vai, como muitos diriam, trancar, não é mesmo? Então, ele vai contrair essa musculatura. Todavia, isso pode, dependendo dessa ação, soltar. Então, ele tanto relaxa quanto contrai. E aí, ele vai depender muito de organismo por organismo. Mas, aqui está escrito relaxa, mas ele pode também contrair. O alfa 1, ele contrai também o trato gastrointestinal. Os eventos pré-sinápticos, então, o envio das sinapses, né? O envio desses neurotransmissores também é feito pelos alfa 2. Então, se não tiver, né? Se a noradrenalina, por exemplo, não se ligar nos alfa 2, ela não consegue realizar, por exemplo, a ação no alfa 1, porque não tem uma ação antes da fenda sináptica, tá? Então, é meio óbvio que ela vai acabar ligando nas duas. Já a adrenalina, ela também se ligou nesses daqui, só que também vai se ligar nesses caras aqui, ó. No beta 1 e beta 2. Que, no coração, vai aumentar o débito cardíaco e a força de contração. Então, por isso que começa a trá, 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 aquela, né? Tá aqui cardíaco e volume alto, um pra caramba. E vai relaxar as musculaturas de vasos, bronquios, trato angustinal, útero, bexigas, vias seminais e ciliar. E olha que legal! Você fala, caramba, Fábio! Se a adrenalina... Se eu vou até apagar aqui esses meus riscos aqui, pra gente conseguir acompanhar melhor a linha de raciocínio. A adrenalina, ela vai se ligar tanto no alfa como no beta, certo? Então, ela vai tanto contrair quanto relaxar os músculos ao mesmo tempo. Que coisa louca! Como que isso acontece? Não vai acontecer nada, vão se anular. Se um tá relaxando e o outro tá contraindo, ele vai anular e não vai ter efeito nenhum. Não, calma. Isso eu já expliquei uma vez aqui num vídeo que eu falei sobre a inalação com adrenalina. Por que a gente tem que tomar cuidado com a dose? Então, a gente tem doses onde a adrenalina vai se ligar majoritariamente na alfa e doses que a adrenalina vai se ligar majoritariamente na beta. Então, dependendo do efeito que a gente deseja no organismo, a gente vai dar determinadas doses pra adrenalina se ligar nos receptores que a gente deseja, certo? Então, por isso que, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, o paciente, no momento da ação, a gente vai dar a adrenalina. A gente faz aplicações de adrenalina intravenosa nesse paciente porque a gente precisa de um débito maior, a gente precisa do corpo mais relaxado, né? Isso acontece muito, né? Claro que numa parada que a gente usa, em geral, a pessoa já tem um relaxamento, mas acontece muito mais da gente ter liberação de esfíncter, etc. Numa parada, isso é normal acontecer muito também por causa da ação da adrenalina, tá? Que tá se ligando ali nos betas. Só que assim que o paciente retorna, quem que a gente liga? Uma noradrenalina. Pra ligar onde? No alfa, pra contrair a musculatura e fazer o quê? O aumento da minha pressão arterial. Através do quê? Da contração dos vasos. O vaso contraiu, a pressão arterial tende a aumentar, visto que o débito cardíaco e a força de contração já estão maiores devido à adrenalina que eu dentro da minha mente. Olha aqui. E eu vou, inclusive, dar os devidos créditos aqui, eu vou até te recomendar a ler esse artigo, né? Não é um artigo científico, mas um artigo de blog, falando aqui da Fernandes, né? Eu não lembro o nome dela, Joyce, eu acho, alguma coisa. Fernandes, que ela fala sobre a adrenalina. Eu não entendi o que ele falou. A diferença dessas duas lá no blog Jaleco, né? O link é esse daqui, mas se você não tá conseguindo ler, ou não tem como agora, escreve aqui pra mim nos comentários. Eu quero o link, que aí eu vou te mandar esse link. Eu vou colocar, copiar pra você embaixo, pra você conseguir acessar essa matéria, assim, que tá muito bem explicada, tá maravilhosa realmente de entender. Por fim, quais são as diferenças, né? Na prática aqui, ambas vão afetar o coração. Então, os níveis de açúcar, os vasos sanguíneos, as duas vão acontecer isso, né? Tanto na nora quanto na adrenalina. Porém, a nora, ela também vai aumentar a pressão sanguínea por vasoconstrição. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, a adrenalina vai ter um efeito mais central e a nora epinefrina vai ter um efeito mais periférico, mais nos vasos sanguíneos. Então, por isso que no momento da ação, nós queremos um efeito mais central, através da adrenalina, e após a ação, após uma parada respiratória, a gente entra, ou para o aumento da pressão arterial, para a manutenção disso numa UTI, a gente administra majoritariamente a nora epinefrina, a nora adrenalina. Espero que você tenha entendido agora todas as diferenças delas duas. Se você ficou com mais alguma dúvida que não foi respondida aqui neste vídeo, escreve para mim nos comentários, que eu trago talvez até uma parte 2, até um outro vídeo falando mais, discorrendo mais sobre esse assunto. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, eu quero que você deixe para mim um comentário chamado Nora Epi. Se você escrever Nora Epi nos comentários, eu vou saber que você assistiu até o final aqui esse vídeo. Eu quero saber quantas pessoas estão assistindo até o final desse vídeo aqui junto comigo. Se você não fez isso lá no início do vídeo, clica no botão gostei agora que me ajuda demais. Se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E lembre-se sempre, quem inspira é conhecimento, expira lá na frente, autonomia profissional. Eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.